Meu vizinho tem filha e tem mulher Eu não meto lá Meu vizinho tem mãe e tem irmã Eu não meto lá Meu vizinho tem prima e tem sobrinha Eu não meto lá Meu vizinho tem muitas famílias Eu não meto lá Então por que quero estragar meu lar? Se dão mais cinco anos com a minha mulher Vizinho é muito canheche Não posso lutar se não vou apanhar Estou cansado de chorar e de pensar Que a minha mulher dorme com ele Sou vizinho, já comeu tudo Então devolve o som sem confusão Estou sofrendo de imaginar Que a minha mulher está gemendo pra ele Sou vizinho, já ouviu o gemido Então sou minha mulher sem confusão Sei que a minha mulher não quer o meu Não vou morrer Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morreria Se que a minha mulher não quer o meu Vizinho é muito canheche Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morreria Mesmo se morreria Se que a minha mulher não quer o meu Meu vizinho é que está a comandar É como se fosse a damar Estou sofrendo de imaginar Que a minha mulher está gemendo pra ele Sou vizinho, já ouviu o gemido E dá só minha mulher sem confusão Sei que a minha mulher não quer o meu E dá só minha mulher não quer o meu E dá só minha mulher não quer o meu